A lua ficou lá dentro, a lua ficou lá dentro, que da hora, a lua ficou lá dentro, vamos tacar outra aqui, vamos ver. Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos novamente é Solar Smash, pessoal, e vocês vão perguntar, mas Max, o que mais você vai fazer em Solar Smash? Você já fez todos os planetas que tinham de easter egg e tudo mais, o que mais tem pra fazer? Então, vocês colocaram tanto nos comentários do vídeo, como mandaram lá no Instagram, no arroba Max Palaro, como no meu Twitter, arroba Max Palaro YT, algumas ideias. E eu gostei das ideias, então eu tô fazendo um vídeo novo aqui pra vocês, beleza? Então, bora lá, vamos pra primeira aqui, tá? A primeira que vocês deram pra mim é fazer o seguinte, vocês falaram, nossa, se você gostou do canhão, esse canhão de luz aqui, experimenta pausar e dar um tiro. Aonde eu vou dar o tiro? Vamos ver, eu vou dar o tiro bem aqui no Brasil, Brasilzão gostoso aqui no Sudeste, vamos lá. Uou! Olha que da hora, mano! A arma, ela tá pausada, né? Olha que legal. Pô, velho, ficou muito bonito. E eu sei que quanto mais você afasta do negócio e aí você usa, ele sai daqui, então, tipo, fica maior ainda, tá vendo, ó? Isso aqui tá parecendo, sabe o quê? Tinha um negocinho que era... Eu não sei se a galera brinca hoje em dia, mas é que era pra você pegar os palitos, tá ligado? E aí você tinha que catar o palito sem derrubar os outros. Como se fosse jenga, só que com palitos. Olha que bonito que fica, mano. Deixa eu soltar. Isso todo saiu ao mesmo tempo, virou um queijo chu... Um queijo chuicho! Eu tive que desinstalar onde eu tava jogando, eu tava jogando no PC, num simulador de celular. E aí eu decidi baixar no meu iPhone e eu tive que refazer tudo de novo. Então eu tive que fazer todas essas coisas aqui, tá? Então algumas coisas podem ser que apareçam aqui que eu já fiz no outro e vai aparecer de novo. Uma outra coisa que vocês falaram é pra brincar com o planeta fantasma, o mundo fantasma. Fazer um cubo de planeta fantasma. Vamos tentar fazer isso aqui e ver se fica interessante. Vou vir aqui, ó, e eu vou destruir ele. Como é que eu vou destruir, hein? Deixa eu tentar deixar bem um cubo mesmo. Pronto. Deixa assim, ó, a gente consegue ver o cubo ali. E agora a gente vai limpar todo o restante das coisas. Eu tô pensando em utilizar esses foguetes aqui. Vamos colocar força máxima neles e colocar 100 foguetes também. Vamos ver o que vai acontecer se eu fizer isso aqui. Ó! Vai acontecer alguma coisa? Não aconteceu nada. Ah, eles tão chegando. Nossa, olha que legal, velho! Caraca, que animal, mano! Voaram vários pedaços. Cara, que da hora, velho! Muito legal ver o negócio de longe, assim, ó. Dá pra colocar ele de forma bem lenta pra gente ver chegando os mísseis aqui. Olha que legal! Olha isso aqui, quando soltar... Ó! Dá pra aproximar? Tentar enxergar? Não, fica só um blob de coisa. Tá bom, acelera agora. Vamos tentar limpar tudo, então. Solta assim, ó. Que da hora, mano! Olha esse cubo, que legal, velho! Sabe o que é legal? Porque ele não fica queimado. Ele não fica tostado, que nem ele tava da outra vez. Deixa eu destruir esse aqui também. Pronto! O outro jeito, ele tava tostado. Agora virou um cubinho de gelatina. Então, olha que bonito... Fica legal, porque fica lisinho, ó. Assim nem parece que é um planeta, tá ligado? Será que a gente vai se resetar isso aqui? Vai descobrir o mundo gelatina de cubo? Deixa eu ver. Ah, não funciona! Mas, ó, fica muito legal fazer umas obras de arte com esse negócio aqui. Bem legal. Próxima coisa. Vocês falaram pra eu jogar uma lua num planeta. E vocês falaram que o menor planeta que tem... Acho que é o Mercúrio que vocês falaram. Que é o menor planeta que tem. E que é legal se a gente jogar uma lua, porque é quase o mesmo tamanho. Vamos ver, a lua tá vindo. Ó, nossa, não. Ela é bem menor ainda. Bem menor do que o outro. Vamos deixar acelerar. A lua tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Quando chegar, eu vou pausar. Bem devagar. Vamos ver aqui a lua. Tipo, entrando dentro de Mercúrio. Vai! Uou! Caraca, vai atravessar! Vai atravessar! Vai atravessar, não vai? Vamos do outro lado. Vamos do outro lado. Olha aqui. Olha aí, olha aí, olha aí! Vai vir! Tá vindo! Tá vindo! O bicho tá vindo! Vamos ver. Vamos ver. Travou? Parou? Solta o tempo. A lua ficou lá dentro! A lua ficou lá dentro! Que da hora! A lua ficou lá dentro! Vamos tacar o outro aqui, vamos ver. Vamos ver. Tá vindo. Tá vindo. Será que vai vazar agora do outro lado? Acho que deve, hein? Uh! Tá aparecendo aqui, ó. Uma coisinha. Não tem nada ali. Ok. Agora, com certeza vai, certo? Agora é só fazer... Ah, eu joguei em lugar errado. Vamos ver se vai. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Travessa. Aê! Maravilha! Saiu do outro lado. Fizemos um furaco aqui. Maravilha, tá. Outra coisa que vocês falaram pra eu fazer também é a gente ir ali no... Voltar, resetar a terra mesmo. E a gente vir na parte de custom. Onde é que é? Aqui, ó. Vim em planta personalizado. Muito bem. Aí a gente pode vir aqui e colocar um campo de força. E a gente fazer o seguinte. Pegar esse laserzão aqui. Cadê o laserzão? Esse aqui, ó. Esse aqui. E jogar. Ele destrói um planeta inteiro, esse negócio. Ele meio que implode o planeta. Eu quero ver se ele consegue passar por esse campo de força. Eu acho que não. Vamos ver. Ele tá carregando as forças dele aqui. Vamos ver, ó. Solta o laser. Eita, apertei outro. Opa! Ele conseguiu quebrar o campo de força? Mas não fez o planeta Terra. Uh, fez! Ó, agora ele reseta o campo de força. Uou! Não acredito. Será que vai ficar tudo preso lá dentro? Os pedacinhos vão ficar todos presos dentro do campo de força. Que da hora, mano. Muito bom isso aqui. Cara, quem deu essa ideia foi muito gênio. Olha que legal que fica isso aqui, cara. Os pedacinhos ficam todos ali. Estão todos presos dentro desse campo de força aqui que a gente adicionou. Deixa eu acelerar um pouco. Acelera o tempo. Deixa esfriar todos os pedacinhos. Ótimo. Só falta um aqui. Pronto. Esfriou tudo. Será que se agora a gente desligar ele continua andando? Nossa! Que da hora! Ficaram só os pequenos asteroides. Gostei disso aqui. Vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Vocês falaram pra eu ir no planeta futurista. Planeta futurista. Que é o planeta das máquinas aqui. E esse planeta, ele tem uma coisa. Deixa eu pegar aqui um laserzinho. Ele tem um campo de força. Não dá pra ver aqui direito. Mas ó, se eu fizer isso aqui, ó. Eu não consigo passar, tá vendo? Ele tem um campo de força. E aí, vocês deram a ideia pra mim de testar coisas aqui. Tipo, jogar, por exemplo, o dragão. Jogar o dragão aqui. E ver se ele consegue varar esse negócio. Porque o dragão, ele vai, 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 vai e não para, né? Vai, deixa eu tirar do lento. Vamos ver. Será? Parece que vai, hein? Parece que vai. Olha aí, atravessou. E destruiu a parada. Agora, como ele destruiu aquele negócio, não vai regenerar. Né? O campo de força, ó. Desativei o escudo do mundo. Tá. Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu quero testar uma outra brincadeira. Aê, maravilha. Olha que da hora. E eu quero ver se eu consigo prender o dragão lá dentro. Vocês vão entender o que eu tô fazendo. Ó, eu vou aqui. Vamos ver. Consegui. Explodir o dragão. Droga. Eu explodi o dragão. Ah, não. O dragão... Será que eu não consigo quebrar? Vamos ver de novo. Vamos de novo. Eu quero... Continua. Soltando. Pronto. Agora, eu não quebro ali. Eu entro aqui dentro sem explodir. Boa. E a gente espera recarregar o escudo. Deixa eu ver se vai... Ó, recarregou. Recarregou o escudo. E agora a gente sai. Sai desse modo. Ah, não deu. Não funcionou. O dragão morre quando bate no escudo. Tá, e se eu fizer o seguinte? Deixa eu aproximar bem próximo aqui. Eu não quero... Eu quero acertar... Se eu jogar aqui, ele vai direto naquele buraquinho, né? Eu vou tentar fazer o seguinte, então. Eu vou quebrar o escudo. Aí eu troco e mando o dragão lá pra dentro. Vamos ver. Acabou? Pronto. Agora pega o negócio e joga lá dentro. Vamos ver se ele vai. Eu quero que ele entre lá dentro. E aí o escudo, quando eu voltar... Filho da mãe não... Ele desviou já. Ah, que saco, mano. Entra lá dentro, desgraça. Foi. Parou. Agora troca e manda o dragão. Vai. Entra lá dentro, dragão. É pra entrar lá dentro. Isso. Entra. 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 Será que entrou? Entrou. Fechou o negócio lá dentro. Fechou lá dentro. Vamos ver do outro lado. Olha que da hora, velho. Ele tá preso lá dentro. Olha que animal. Ele tá lá dentro, preso. Prendemos o dragão. Ele vai conseguir escapar, né? Agora ele vai conseguir escapar. Ah, mas muito legal. Gostei disso aqui. E aí uma outra coisa que vocês falaram pra mim é que tem o mais easter egg que ninguém descobriu ainda desse aqui. Eu não sei se é verdade ou não. Mas vocês falaram pra eu tentar fazer um planeta estrela. Morreu. Eu vou tentar fazer isso usando esses planos aqui. Porque eu achei isso aqui muito legal. Eu quero tentar fazer um plano assim reto. Então eu vou fazer ele um pouquinho grossinho. Fazer assim, ó. Mais grossinho. Que ela vai ser mais gordinha na barriga. Eu vou tentar fazer desse jeito. E eu vou utilizar aqui os mísseis mesmo. Eu vou utilizar esse aqui, ó. Os mísseis. Colocar 100 mísseis com 5 de força. E destruir tudo. Destrói tudo. Minha nossa senhora. O que que eu fiz? Meu Deus. Meu celular vai travar. Calma. Vamos ver. Eu tenho que começar a diminuir. Então a gente vem aqui, ó. E a gente diminui um pouquinho só o X. E a gente começa a fazer com o laser. Deixa eu pegar o laser. Eu não vou pegar ele tão forte. Vou dar uma diminuída nele pra... Porque é um negócio fino aqui. Apesar que eu acho que não vai funcionar. Eu acho que eu vou cortar tudo de uma vez. Vou cortar tudo de uma vez. Tira esse aqui. Vamos fazer aqui, ó. Fazer uma pontinha aqui. Fazer uma pontinha pra cá. Puta, isso aqui não vai funcionar, gente. Eu não vou conseguir fazer isso, gente. Eu não sei nem o que tá acontecendo mais. Era pra ser uma estrela. Caramba. Tá, já que a estrela tá difícil. Eu vou tentar fazer uma outra coisa. Uma pirâmide. A ideia realmente é muito boa. Depois a execução que é um problema, né? A execução é um problemácio isso aqui. Eu sou um artista. Olha isso, que incrível. Olha essa pirâmide. Que incrível. Ok. O mundo piramidal é difícil de fazer, gente. Vou falar pra vocês aqui que tá meio complicado. O laser tá forte pra caceta. Ó, o melhor da pirâmide que eu consegui foi isso aqui pra vocês, tá? Pronto. É a pirâmide que eu tenho pra vocês. Se eu resetar, não vai ter nada, né? Não, não vai ter nada. Ok, ok. Não dá. Não dá pra fazer nem a pirâmide nem a estrela que vocês pediram pra fazer. Ai, ai. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Solar Smash aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo do botão aqui que me ajude mais com o canal. Lembra de se inscrever aqui no canal. E se você chegou até aqui, coloca... Pirâmide é falso. Coloca aqui nos comentários, tá bom? A pirâmide é falsa. Pronto. Pra avisar todo mundo aí. Porque eu realmente não consigo. Não consigo. Ou se alguém conseguir aí, me avisa. Manda um print screen pra mim aí no... Sei lá, no Twitter. Ou no Instagram que você pode me seguir aqui embaixo, tá bom? E como sempre, nós vemos no próximo vídeo. Tchau!